Quer dizer, a gente não está ensinando propriamente o conteúdo, a gente está discursando sobre o perfil dos conteúdos e exigindo que os meninos, os jovens, memorizem mecanicistamente o perfil do conteúdo, que é o discurso nosso. E isso faria distância ao conteúdo? Vou ver se eu termino. Então, nós fazemos um discurso em favor da maior abertura da escola, da democratização da escola, da superação do elitismo, do autoritarismo da escola. Portanto, fazemos um discurso tido como teórico em favor da maior abertura da escola. Mas, na prática, nós continuamos autoritários. Então, o que acontece é o seguinte, é que há uma inconsistência entre o que dizemos e o que fazemos. E como é o que fazemos e não o que dizemos, que testemunha, que fala de nós. Porque quem fala de mim não é o discurso sobre que eu, não é o discurso que eu faço sobre coisas, mas é a coisa que eu faço através da minha ação, da minha prática. O que eu faço é que fala de mim, não o que eu falo. Ora, aí então só tem uma saída. É dizer que na prática a teoria é outra coisa, a teoria é diferente. Então, eu tenho a impressão, e veja como isso tem uma raiz ideológica, eu acho que uma das coisas que a gente tem que discutir com os educadores, não impura eles, porque seria uma forma contraditória demais, antagônica, é você fazer democracia no corrente. Quer dizer, não é possível você fazer democracia batendo nas pessoas que preferem não ser democratas. Quer dizer, não pode, você tem que convencer. No fundo, fazer esse trabalho pedagógico democrático no Brasil implica uma certa fascinação. Quer dizer, ou você é capaz de faz ensinar também. Não tanto você mesma, mas o som que você traz. Se me permite só uma pergunta tensa dessa... Qual a diferença, professor, entre esse raciocínio que o senhor apresenta e a catequese jesuítica? Eu acho que a catequese jesuítica era muito autoritária. Entende? Quer dizer, e elitista também. Elitista. A catequese jesuíta, inclusive, tinha muito o que ver nos começos do Brasil com isso que Nita, minha mulher, estudou no seu livro, que é exatamente a restrição ao corpo. E nós padecemos ainda hoje na educação brasileira da catequese jesuítica e da linha pedagógica jesuítica? Eu acho também. Agora, o que eu acho é que, para mim, como educador democrático, eu não sou catequista. Eu tenho que dizer que, como educador democrático, eu me exponho democraticamente diante dos alunos e com eles. Eu chamo a expor-se também. Aí seria o aspecto dialógico da proposta da pedagogia do oprimido. Exato. Por exemplo, na pedagogia do oprimido, eu sou até um pouco, às vezes, duro com relação às lideranças revolucionárias, políticas, que se sentem proprietárias do saber revolucionário, e que desprezam completamente o saber, as dúvidas, os medos, os sonhos, as aspirações das massas populares. Isso não é revolucionário coisíssimo nenhum, isso é reacionarismo. E eu tenho, e eu denuncio isso fortemente na pedagogia do oprimido. Quer dizer, por exemplo, nesse encontro da Alemanha, que eu me referi antes a você, um educador da antiga Alemanha Oriental, ele veio a mim e disse, Paulo, eu pude ler você porque eu trabalhei assessorando países da África. E aí, então, na África, eu lia você. E me lembro de que escrevi um artigo um dia, discutindo o seu pensamento, entreguei na revista de pedagogia do meu nome, e o diretor me chamou e disse que não podia publicar porque era um artigo que tratava muito bem o pedagogo burguês. E aí, ele diz, olha, realmente tinha que mudar. Você vê, essa expressão, não, esse Paulo Freire é um pedagogo burguês brasileiro, não pode ser lido. Eu não me acho tanto burguês na pedagogia do oprimido, nem nada, mas vamos admitir que fosse. E por que não leio um pedagogo burguês? Está entendendo? Quer dizer, eu tenho um horror a essa, como é que eu diria, a esse policiamento ideológico, que é castrador. Quer dizer, o que você tem como educadora progressista é falar das convicções e das certezas em torno, e das certezas que não podem ser muito certas. Porque uma das coisas que eu acho que uma pessoa que pensa historicamente, eu acho que uma das melhores virtudes é a que a coloca como não muito certa das certezas. Eu sou assim, eu não ando muito certo das minhas certezas. O que vale dizer, eu estou sempre aberto a substituir uma certeza por outra que eu não conhecia. Está entendendo? Ou substituir razões de ser das certezas. Quer dizer, mas voltando à coisa, vamos admitir que eu fosse mesmo um pedagogo burguês. Liberal, professor? Liberal. Não, seja o que for, porque não leio, eu acho que tem que ler. Está entendendo? Eu acho que tem que ler Gramsci, mas tem que ler também o educador liberal. Essa história de você dizer, eu tenho horror, esse negócio, ele já era. Não já era, por quê? Ninguém era, todo mundo está sendo. Entendeu? Quer dizer, vamos ver o que é que esse cara fez, o que é que esse cara propôs. Por exemplo, dizer simplesmente Gilberto Freire não tem sentido, isso não tem sentido para mim. O que não tem sentido é essa frase. E tu vai ver, eu talvez não, mas daqui para o fim deste século, Gilberto vai ter que ser lido de novo, estudado nas academias, até para ser criticado, entende? Tem que ser estudado. A boniteza do estilo de Gilberto não pode ficar escondida. O senhor, então, é um educador que libera o professor? Não, eu sou um educador socialista, o meu sonho é o socialismo. Mas o socialismo democrático, para mim, o que não deu certo, o que não deu certo nas chamadas experiências socialistas, foi exatamente a mundura autoritária em que meteram o socialismo. O que está dando certo no mundo ocidental não é o capitalismo, não, é a mundura democrática em que está o capitalismo. Está entendendo? Ele tira essa mundura democrática da França, da Alemanha, de tudo, proíbe que trabalhador se brigue, restringe o direito de greve, limita a participação popular e o capitalismo deles fica pior que o nosso, ou igual ao nosso. Então, o que eu me bato é por um socialismo cujo contorno é democrático e por isso mesmo não tem medo de ler um livro de um liberal. Agora, eu não sou o chamado liberal. Professor, o projeto da educação, que tem a pedagogia do oprimido como orientadora, é um projeto que se conjuga com modernidade. Se eu estudei aqui e fiz minha formação musical aqui, e durante o meu tempo de estudante aqui, de música, me caíam nas mãos, pura coincidência, a pedagogia do oprimido. E eu, e eu, e eu, e eu, e eu vim aqui agora hoje a esse fim de seminário só para dizer ao senhor, que eu compus a pedagogia do oprimido. Eu tenho uma peça toda fundada na pedagogia do oprimido. Eu fiquei tão emocionado que cometi a risse de, e não pedi que ele me mandasse isso. Quando eu cheguei, eu tenho um filho músico, professor de violão clássico na Suíça. E quando eu contei, ele disse, mas meu pai, puxa, eu achei que podia ter pedido a esse cara para fazer a pedagogia.